Fala, Cirmes da Ká! Tudo bom? Sejam bem-vindos e hoje eu tô trazendo pra vocês um possível novo protagonista da nossa nova minissérie aqui do canal. Minissérie porque vai ser mais curta do que o normal, então por isso que é um mini. Antes de apresentá-lo pra vocês, eu vou contar basicamente o que vai ser essa gameplay. Todos já sabem que lançou Stranger View e tem aquela planta-mãe, tem que fruta, a cidade foi contaminada, tem pessoas estranhas, aparece aquele pessoal todo torto, todo doido, na rua, possuído. Isso todo mundo já sabe e também sabem que veio uma carreira nova, que é a carreira de militar. Eu não quero explorar as frutas, as pessoas estranhas ou então ter que eliminar o que tá causando tudo isso nessa cidade esquisita. Eu quero explorar a carreira de militar. Por isso, o nosso Zack está aqui. Ele é o meu primeiro protagonista homem. Eu nem jogo com homem em off, porque eu prefiro meninas por ser mais legal de vestir e por eu ser garota, eu sei mais como garota age. Mas isso não me impede de fazer o Zack. Por isso que eu trouxe ele, porque vai ser um desafio até mesmo pra mim, levar ele feliz até o fim. Porque eu gosto das minhas gameplays bem jogadas, que o meu sim seja feliz, que ele consiga viver, além de ter que fazer suas obrigações. Porque se for só pra fazer obrigação, se torna cansativo e muito maçante aquela mesma coisa. Então, gosto dos meus sims bem felizes e cuidados. O nosso Zack vai ser bem cuidado, caso ele venha se tornar o nosso protagonista dessa nossa minissérie, se vocês gostarem dessa ideia. Agora, que eu já falei que quero explorar a carreira militar, sem precisar da planta mãe, alguma coisa desse tipo, vou contar pra vocês a história do Zack Highmore. Zack não sabe exatamente onde ele nasceu. Ele sempre viveu com sua avó, que infelizmente veio a falecer há não muito tempo. Zack se viu perdido, mas nasceu dele a vontade de se tornar militar. Na verdade, ele já tinha essa vontade há muito tempo. A cidade dele sempre é rodeada de militares. Tem um campus próximo de Stranger View, que é somente da área do exército. E ele adorava ver esse pessoal passando da janela da casa dele. Adorava e sempre ficava brincando com a avó dele que ele ia ser um militar um dia, um oficial. Mas, ele nunca teve oportunidade quando adolescente, alguma coisa desse tipo, porque ele nem podia se alistar. Ele não tinha 18 anos ainda. Zack sempre foi um nerd. Ele gosta de jogos de videogame, gosta de computador. Ele é meio sedentário, mas ele viu sua vida mudar, porque agora que tudo da casa depende dele, porque o dinheiro da avó dele, o que sobrou, é muito pouco, ele decidiu que ao se alistar no exército, ele vai querer se tornar um oficial, custe o que custar. Porque ele quer uma vida melhor e ser tão sem dinheiro como ele é. Os amigos dele não acreditam muito que o Zack vai se tornar oficial um dia. Porque, caramba, é do Zack que eles estão falando. No máximo, a única coisa que o Zack fazia era correr pelo quarteirão da casa dele. Agora, ele quase não faz isso. O Zack é nerd. Era pra ele trabalhar com alguma coisa do computador. Com essa cara que ele tem, tu acha que ele vai conseguir ser oficial? É isso que os amigos dele sempre disseram isso pra ele. Que ele tem cara de nerd, que ele tem que ser geek. Ele não precisa ser oficial e ele nunca vai conseguir. E o Zack quer provar pra si mesmo que ele consegue. Ele quer realizar um sonho, viver desse sonho e provar pra si que ele consegue. Não importa a opinião das pessoas se a cara dele é de nerd, se a cara dele é de militar ou não. Ele quer fazer e ele vai fazer. Só não saber se vai conseguir ser oficial um dia ou não, mas ele vai se dedicar muito a isso. Agora que vocês já conheceram a história do Zack, que vocês já conheceram o que que eu quero trazer pra vocês, vou mostrar as roupas. Vou mostrar o estilo do nosso garoto Zack Raimor. Esse é o look 1 dele. E sim, ele rechonchudinho. Ele tem uma leve barriguinha aqui, porque ele gosta de ficar na frente do computador. Ele tem se alimentado mal. Ele deixou de correr nos quarteiros que ele corria. Então, por isso que ele ficou meio rechonchudo. Esse é o primeiro look de Zack. A blusa aqui buga mesmo porque a calça é diferente da blusa, mas a gente fica nem ver. Esse é o primeiro look de Zack. Vou mostrar ele de pertinho. Vamos aqui, Zack. aqui. Este é o nosso Zack, gente. Ele é bonito, cara. Ele é bonito. É um nerd muito bonitinho que vai se tornar oficial e a gente acredita em você, garoto. Esse é o look formal de Zack. Meio óculos de Harry Potter, uma roupa meio coreana. Diferente. Essa é a roupa de malhado, Zack. Meio exército já. Ele gosta muito dessa roupa. A roupa de dormir bem largadona, de chinelo, mostrando a barriguinha. Essa é a segunda roupa de festa. Um tênis alstal, uma calça maneira, um casacão. Ele se veste como garotão, né, gente? Porque ele acabou de completar 18 anos. Então, ele acabou de se listar no exército. Muitas coisas ainda vão mudar. E todas as mudanças do Zack nós acompanharemos. Essa é a roupa de banho, barriguinha. Ele tem um corpo até que malhadinho pra quem é sedentário, mas é uma, como eu posso dizer, é um privilégio dos jovens. E ele aqui, o óculos dele, é aqueles óculos que ficam mudando de cor no sol. Então, é isso. Essa é a roupa de calor, bem garotinho, bem nerdzinho. Nerdzinho descolado, né? Esse é o estilo do Zack, por enquanto. E a roupa de frio do nosso garoto, super normal, xadrezinho, bonitinho. Meio que combinando, porque o casaquinho é azul, o sapatinho também. E esse é o nosso lindo Zack. E agora eu vou querer saber de vocês. E aí? Vocês querem ver uma série nova com o nosso Zack? Vocês querem que eu explore a carreira de militar e que a gente lute muito pro futuro do Zack ser realmente como oficial? Que ele prove pra si que ele consegue, que ele vai conseguir sair de Strindville, que ele não aguenta mais aquela cidade, que ele vai conseguir se tornar um cara legal? Ah, antes disso, eu não contei pra vocês a aspiração de vida do Zack. Mas, possivelmente, vocês já devem ter visto que é um super pai. Como ele não lidou com os pais dele na infância, ele lidou somente com a avó, ele nunca teve irmão, alguma coisa desse tipo. A avó dele nunca tocou no assunto. Na real, ela nunca contou nada sobre isso. Ele quer ser um super pai. Ele quer ter uma família grande, ele quer cuidar dos filhos, ele quer um relacionamento legal e, por isso, a aspiração de vida do nosso Zack é um super pai. Porque é isso que ele quer ser. Já que ele não teve, ele quer ser um. Ele é ativo, porque ele se tornou ativo aos 18 anos, porque ele sempre foi meio preguiçoso, por isso que a barriguinha tá aparecendo ali. Ele é geek, sim. Ele gosta de videogame, gosta de computador, mas não é por causa disso, não é por causa da aparência dele que ele tem que ser geek. E ele é ambicioso, ele quer uma vida melhor pra ele, ele quer uma casa melhor e ele quer sair de Strindville. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse Zack lindão, que vocês tenham gostado da minha ideia de gameplay. E se você apoiar, coraçãozinho azul aqui nos comentários e dedo no like, porque é só dessas formas que eu vou saber que eu tenho que trazer o Zack pra vocês. E se tudo der certo, se vocês gostarem muito, na terça-feira já teremos o Zack Raimor aqui pra vocês. Clica muito no gostei. Se você não for inscrito, inscreva-se. Tem vídeos novos todos os dias, às 5 horas da tarde. Um beijo e até a próxima. E até a próxima. Bye, bye! E aí E aí